Olha, tem reclamações aí do seu bairro, da sua rua, entra em contato conosco através do 997-8244-26. Pode enviar vídeos, áudios, imagens para este número que está aparecendo na sua tela. Fique à vontade, você vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias, através do nosso link, se inscreva, clique no gostei e ative o sininho para que nós possamos sempre avisá-los dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. É o canal que mais cresce em todo o mundo. Você vai acompanhar hoje aqui no Jornal da TV SB Notícias, olha aí, os moradores da Vila Grego estão reivindicando melhorias lá na rua Santa Catarina. Eles dizem que ali é um local esquecido aí pelas autoridades. Daqui a pouco você vai acompanhar. E mais, atenção, mais leitos de UTI em Santa Bárbara do Oeste, hein? Mais leitos de UTI aqui no Hospital Santa Bárbara, mas também uma alerta. Mesmo com a implantação, 100% das vagas de leitos de UTI ocupadas já. Nós estamos passando aí, vivendo uma fase muito difícil dessa variante do novo coronavírus. Já, já você vai acompanhar essas e outras informações. Teve também acidente, caso que foi parada na delegacia, na central de polícia judiciária em Americana, caso esse que ocorreu lá no Jardim dos Lírios. Já, já você acompanha, então. Eu volto dentro de instantes aqui, ó, no Jornal da TV SB Notícias. O projeto Caminhões e Pesados Multimarcas tem caminhões truco e toco, cavalo mecânico, carretas, ônibus e micro-ônibus, vans, tratores e implementos agrícolas, também carros para aplicativos. Linha de créditos especiais para caminhoneiros, produtores rurais e motoristas de aplicativo. Liberamos créditos, mesmo para pessoas negativadas, mediante alienação de bens. Ligue 0800-606-8155. Muito bem, vamos que vamos. Olha aí, uma ótima semana para você. Obrigado pelo carinho. Obrigado a você que acompanha aqui o Nilson Araújo. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Olha, atenção, atenção, mais leitos de UTI em Santa Bárbara do Oeste. Notícia boa essa que foi trazida aqui para nós na sexta-feira, né? Na sexta-feira, o município de Santa Bárbara do Oeste anunciou a implantação destes leitos de UTI aqui no Hospital Santa Bárbara. Olha aí, minha gente. Entraram em funcionamento mais oito leitos de UTI, todos implantados no Hospital Santa Bárbara. São instalados, foram instalados três leitos específicos para atendimento de pacientes com Covid-19 e mais cinco leitos convencionais para o atendimento para outras doenças e necessidades. Com isso, Santa Bárbara do Oeste passa a contar com 51 leitos com respiradores, sendo 23 leitos públicos para UTI, também no Hospital Santa Bárbara, e 15 leitos de UTI convencional, também lá no Hospital Santa Bárbara. 13 leitos semi-intensivos no Hospital de Campanha, além de 37 leitos clínicos sem respiradores, também no Hospital de Campanha. Mas é uma preocupação muito grande, viu, Josué? Volta pra mim. É uma preocupação muito grande, uma alerta aí. E atenção, Brasil, atenção Santa Bárbara do Oeste, mesmo com essa implantação, toda capacidade, 100%, 100% de leitos ocupados aqui em Santa Bárbara do Oeste. Nós temos que ter consciência, nós estamos passando um momento muito crítico, muito difícil, nessa época. O que tem de casos que estão surgindo agora com essa nova variante aí do coronavírus? Minha gente, responsabilidade com a vida. Responsabilidade é com você, com o próximo. Final de semana, Santa Bárbara do Oeste entrou na fase vermelha do Plano São Paulo. Por que que entrou pra fase vermelha, Nilson? Porque nós não temos mais UTI, os hospitais estão super lotados, não tem mais capacidade pra nada. Mesmo com a implantação de UTI, é pouco ainda, porque o número de pessoas que necessitam de atendimento é enorme. E aí você vê comércio fechado, você vê as atividades que não são essenciais, fechadas e infelizmente você vê aglomerações. Um absurdo o final de semana. Eu fico aqui pensando comigo, se não tivesse sido um final de semana típico de chuva, né? Se não tivesse sido um final de semana típico, chovendo, o povo teria saído pra fora, né? Ido viajar, fazer aglomerações em bares, né? Principalmente em bares, que é uma pouca vergonha, uma irresponsabilidade, né? Destes proprietários irresponsáveis. Não vou generalizar, não vou falar que são todos, mas a maioria, você que tem aí o seu botequinho, tem a responsabilidade, pelo amor de Deus. Eu pude ver com os meus próprios olhos, que tem aí comerciante, que tem bares, bares superlotados, superlotados na aglomeração e sem máscara. É só no sistema DriveTour. E aí você se depara com situações como essa aí. 100% dos leitos ocupados, mesmo com a implantação desses oito novos aí anunciados no final da semana passada, né? É preocupante, não é? É óbvio que é, é óbvio. Nós temos que cuidar da vida, pelo amor de Deus, né? Já não basta a dificuldade aí dos comerciantes que agora tiveram de fechar suas portas, não tá fácil pra ninguém. É uma situação alarmante, né? Olha, nós temos uma prestação de serviço lá na Vila Grego, Rua Santa Catarina. Rua Santa Catarina. Veja só a situação que nós vamos mostrar agora aqui pra você. Essa aí é a Rua Santa Catarina. Olha aí, veja só, minha gente. Moradores pedem providências quanto à limpeza desta área. Fica ali as margens também no descidão do Bosque das Flores. Bosque das Flores que fica lá embaixo aí desse arvoredo, desse matagã, olha aí. Sem falar da malha asfáltica também. Os moradores estão reclamando. Já tem pedidos lá, protocolo desde 2007. Você não ouviu errado. Desde 2007, os moradores estão clamando por providências. Mas será que é porque essa rua fica uma rua meio que escondidinha ali? É quase paralela à Avenida Tiradentes. Pode-se dizer, olha lá, pode-se dizer que é centro. Pode-se dizer que é centro também. Veja aí. Providências, alerta! Alerta total! É providências, Rua Santa Catarina, Vila Grego. E só promessa, viu? É só promessa. Quem passa por ali, os moradores dizem que é só promessa. Até colocaram lá uma placa proibido caçada. Porque se você for ali, capaz de sair uma onça, né? Capaz de sair um bicho lá do meio desse mato aí. Fora os que invadem as residências. E também os moradores pedem uma possível análise, um possível estudo pra que essa rua seja somente de mão única de direção, né? Uma vez que gera insegurança devido à falta de iluminação também. É um breu à noite. É a Rua Santa Catarina, é um breu à noite. Os moradores, o pessoal lá sofre, viu, minha gente? É, o pessoal aí de cima sofre por demais. Então, vamos lá, minha gente. O pessoal da Secretaria aí de Meio Ambiente, vamos dar um apoio pra esses moradores ali, ó. Então, é, tudo bem, mês de janeiro, fevereiro. Então, em março já, já estamos em março. O pessoal tá indignado lá, viu? Tá indignado. Olha, houve aí um registro na polícia, é isso? Lá de Americana. Foi na polícia judiciária. Embriaguez ao volante foi um homem que atropelou a própria irmã. Olha que barbaridade. É, suspeita de sinais de embriaguez. O cara, o cara, ele, ele tava embriagado, supostamente embriagado. Ele atropelou a irmã e ainda fugiu. Veja aí, o rapaz, é, esse fato que ocorreu lá no Jardim dos Lírios, em Americana. Jardim dos Lírios, em Americana, embriaguez ao volante, o rapaz, é, a polícia foi chamada pra, é, ver o que estava acontecendo e, por fim, é, esse rapaz, ele, ao sair tentando fuga, né, acabou atropelando a própria irmã. O carro foi parado na delegacia, mas, é, o cara foi pego, né, pegaram ele numa rua lá, mediante as características do veículo, é, pegaram ele, só que não deu nada pro cara, né, não foi pego em flagrante, não deu nada pro cara, o cara tá respondendo em liberdade aí, ele poderia ter matado um, poderia ter matado a própria irmã atropelada, pela irresponsabilidade também de, de pegar o volante embriagado, hein, é, mas a barbaridade, hein, quando que vai mudar as leis aqui no nosso país, hein, cadê a lei seca, hein, não funciona isso aí, é só no papel, é, 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 são leis de gaveta, leis de gaveta. Vamos interagir com o povo, vamos lá, o povo falando com a gente, obrigado pelo carinho, você no Facebook, aqui na nossa live, você no YouTube, vamos lá. Cleusa Santos, um abraço, bom dia. Cleusa Santos, um abraço, bom dia, a Rosi Meire, as pessoas ainda não tomaram conta desta pandemia, ela está matando familiares, custa ficar em casa, né, não custa ficar em casa, você sai, né, na necessidade somente, somente na necessidade, não é isso, é, tem gente que vai 30 vezes num supermercado, não é isso, não é, você foi, você vai no mercado hoje pela manhã, não, durante o dia você vai mais umas 5 vezes, é, é brincadeira. Um abraço pra vocês aí, a vocês que interagem junto conosco. Quero agradecer aqui o seu carinho, mais uma vez, desejar a todas as mulheres, agradecer a, eu quero agradecer aqui a duas mulheres, é, que fazem parte da minha vida, duas mulheres mulheres que me fazem, é, a cada dia, é, eu ter mais motivação pra estar aqui à frente da, da telinha. Primeiramente, agradecer aqui a, a minha mamãe, né, minha mamãe, um abraço, que Deus lhe abençoe, te dê muita saúde, né, uma mulher guerreira que me criou praticamente sozinha, e hoje, né, nós estamos aqui, ó, né, aonde nós chegamos. E agradecer também todo, é, toda a motivação, o amparo que a minha excelentíssima esposa também, é, me dá, né, me acolhe, é, minha esposa que tá lá, é, se recuperando, é, de uma, de uma cirurgia, né. Deus abençoe. E um abraço a você, mulher, né, mulher é guerreira, hein, a mulher, o que seria do homem se não fosse a mulher? Já parou pra pensar isso ou não? Hã? Mulher é, nos tempos de hoje, no século que nós estamos de hoje, a mulher é guerreira, mulher é independente, é, a mulher, ela não depende do homem, a mulher, ela tem iniciativas próprias, isso, né, é isso aí, tem muita mulher que coloca o homem no chapéu, é, 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 um abraço, parabéns pelo dia de vocês, e amanhã a gente volta aqui no Jornal da TV SB Notícias, obrigado pelo carinho, lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo, tchau, pessoal. Tchau, tchau.